Música Salve galera, tô com o Clash Paletinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer aqui ó, aviso importante para você, certo? Tá chegando aí os últimos dias aí da feirinha né galera Que eu tô gravando aqui um dia e sete horas E aí, conseguiu finalizar, eu vou finalizar ele agora né Agora não né, eu vou lá farmar os pontos aí que tá faltando tá Tá até com os canos aqui Farm infinito lá na delegacia Depois eu vou farmar uns big big, eu acho que vou fazer isso na live de hoje mesmo tá Não sei se pode ativar a brutalizadora ali pro bunker todinho tá Pra pegar a premiação tá Comenta aí, deixa nos comentários aí galera Qual que foi a... o nível que você vai parar aí Valendo lembrar que a feirinha ela tá sempre voltando A gente não tem uma data aí específica né galera Eles estão trazendo aí é... ela sempre mais recorrente aí Porém tem que aproveitar ao máximo pois eles podem tá realmente aí Eliminando o evento do decorrer do tempo aí tá Então sempre aí que nem aqui eu não vou moscar Vou pegar logo a premiação aí e já era a feirinha aí Se ela aparecer de novo eu vou fazer né O que der e se não aparecer mais pegou todas as premiações aí né galera Deixa aí, parou na primeira fase? Segunda? Terceira? Isso daí ele vai ficar acumulado os seus pontos aí Quando a feirinha voltar, beleza? Você vai conseguir aí é... Parar, é... Continuar né, de onde você parou a pontuação aí, beleza? O aviso aí galera, pra você gastar aí Pegar as recompensas do local, entendeu? Armas, se você tiver confete sobrando tá É... os confetes eles vão sumir, beleza? Então produza as armas aqui né galera Produza as armas, as armas elas não vão sumir, beleza? Desce em ver aí qual que você quer fazer Quer fazer o cano, a Scar, qualquer uma daquelas ali Deixa guardado aí pra quando o evento voltar Você já tá preparado e com armas aí, beleza? E não perder também os confetes aí, certo? E outra dica aqui galera, que nem eu já gravei vídeo Dark, vale a pena tá abrindo esses cupons aí? Cara, é interessante Quanto maior o nível que você tiver aqui, tá? É maior a sua recompensa Só acredito que no... eu tô no 27 Tá? Eu não lembro se vem alguma melhoria antes do 30 Tá bom? Eu vou tá pontuando aqui Vou ver se tem alguma melhoria antes do 30 Porém, é... quanto maior o nível que você tiver Melhor será a sua recompensa Tem um bugzera pra você poder tá fazendo aqui Escolhendo os itens, tá? Do local, ajuda bastante Vamos abrir alguns cupons aqui tá galera? Pra gente ver aí ó É, olha aí ó Primeiro aí Faz o bugzera pra você tá escolhendo Agora é o dia certinho, tá galera? Tá faltando um dia aí, né? É o tempo certinho pra você poder tá aproveitando aí, beleza? E pegando esses itens aí galera Olha lá, me ligando Vamos abrir mais um ó Certo? E já considere deixar o seu likezão também Pra fortalecer, tá? Vamos ver Olha lá, bateria Caraca, quantas armas a gente vai conseguir Vamos abrir uns bilhetes aqui ó Três bilhetes diretos, tá? Olha aí ó Eita, pega! Olha isso de minigun Três minigun Escarzeira Beleza, eu vou abrir os bilhetes aqui depois, tá? Esse daqui eu vou colar pasta, né galera? Então faz aí o bugzera Vai escolhendo aí os itens aí, né? Olha lá, polímero pra dedéu Tá? Peças da TV Arma aí é o que mais vem, né? Arma da Gênesis Só conseguimos uma até agora, né? Infelizmente Arma da Gênesis é interessante, né? Olha aí ó Mais uma Oito Opa Tem que ter mais um escarzeiro aí, né galera? Olha lá Um ultimato, tá? Aqui mais O bugzera E agora eu vou lá pra delegacia Pegar esses pontos aqui que tá faltando Beleza? E a feira Ela vai resultar daqui 19 horas Se eu quiser Espera aí Se eu quiser esperar também Tá galera? Eu posso estar esperando Mas eu já vou fazer esses pontos Olha aí ó Três baterias de carro Quatro botijão de gás Tá? Olha as armas da Gênesis aí Abriu duas, três Três armas da Gênesis aí Abriu os outros cupons aqui também Beleza? Olha aí E as armas finais aí ó Você compensa as finais O total aí só Vinte bilhetes, tá? Pra você ver Eu tenho bastante bilhetes aí Porque Eu venho guardando Desde o Desde a Da feira Passada, tá? Beleza? Então vai aproveitando aí Ao máximo E não perca Nenhum desses itens Deixa eu colar pasta aqui E galera Essa foi a publicação aí Que a Kefir Lançou, tá? Hoje aí no Facebook Aí ó Com o título Sobreviventes A feira fechará em breve Não se esqueçam De reivindicar as recompensas Que ganharam E divirtam-se Enquanto ainda Podem Boa sorte, tá? Se ele estiver nos comentários Fecha a feira Por favor Nossa Tragam algo novo Esse aqui Ele já Já tá todo, né? É Os jogadores novos Têm a oportunidade É Essa Ela respondendo aqui A ver a tradução Tá Então os novos jogadores Não teriam chance É Toca tudo a sua medida Né, parceiro? Não, mas é verdade Né? Eu ainda Tô tendo a oportunidade A gente tá ganhando Né, galera Essas recompensas aí, tá? É Agora vamos ver aqui Ó Meu jogo está perdendo a rede Já concluído Não muito sentido fazer isso Né? Olha aí Já concluiu É verdade que a feira Ficará fechada para sempre Vocês vão lançar o console Xbox PlayStation Ver mais comentários Tá É aqui quanto que a feira volta Tá? Vamos lá Dois meses Mais ou menos Né? Olha aí Mais ou menos é a data Que tá tendo A feirinha aí Né, galera? Beleza? Então essas informações Que eu tenho pra trazer Pra vocês hoje Eu espero que você tenha gostado Beleza? Deixa sua avaliação no vídeo aí Tá, galera? Tem um hype aí também Pra você poder estar utilizando Tá? Avalie aí Deixa o seu like no vídeo Pra fortalecer, tá? Beleza? E se você assistiu Até o final do vídeo aí Galera Comenta aí A frase É Últimos dias Feira Last day Tá, galera? Se você for a pessoa aí A primeira pessoa Que comentar aí Ó Últimos dias Feira Last day Tá? Beleza? Eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo, tá? Deixar no coração também Se você não for o primeiro Não tem problema, tá? Galera Eu vou responder E deixar no coração No vídeo Aí Também Beleza? Então bora lá Para o farmizão Que ainda tem tempo Tá, galera? Ainda tem tempo O Panker resetou aí, ó Simbora aí Pegar essas recompensas aí Valeu Obrigado pela presença Um grande abraço E fui!